Aqui, obviamente, que eu tenho que agradecer a Deus, né, que eu estava lembrando o aniversário do Pedro, agradecer a presença de vocês, né, que tiverem aceitado o convite, estarem aqui. Mas antes de nós orarmos, que nós vamos orar a agradecer a Deus, eu quero rapidamente, eu ia dar um texto aqui, eu ia fazer uma pregação, era de uma hora que ele falou 45, brincadeira, mas assim, eu quero só citar um texto da Bíblia, que é o Salmo 127, que diz que os filhos são herança do Senhor, né, e que o salmista fala que o filho é como uma flecha na mão daquele que vai atirar, na mão do valente, ou seja, os nossos filhos são flechas, por quê? Porque as flechas, sempre vão, a flecha chega mais longe, né, então, eu também sempre penso assim, que os nossos filhos vão mais longe do que nós fomos, então essa é a expectativa que eu tenho também em relação ao Pedro, agradeço muito a Deus, eu falo pra Ele todo dia, que Ele é um presente que Jesus deu pra gente, né, e realmente é uma herança, a gente agradece muito a Deus pela saúde, né, pela inteligência, e tudo o que nós temos, tudo o que nós fazemos, nós temos que agradecer a Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o bom de todas as coisas, Ele que tem nos abençoado poderosamente, e é isso aí, certo? Você pode ter o seu nome pra cá, pra gente fazer um oração? Senhor, obrigado, Pai, pela vida do Pedro, eu te agradeço, Senhor, por esse presente que o Senhor nos deu, não só pra mim, pra Amanda, mas pra toda a família, amigos, que estão aqui presentes, Senhor, guarda Ele, livra Ele de todo o mal, enche Ele da Tua presença já agora, guarda todas as fases da vida dEle, livra Ele de toda a violência desse mundo, e que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre a vida dEle, e que em nome de Jesus, Ele venha a ser, ao crescer, um homem de Deus, um homem usado por Deus, pra abençoar a vida de outras pessoas, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém! Amém! Vamos cantar o parabéns! Amém! 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 Especial Quem acha? Quem acha? Quem é? Não, eu acho que é o super-homem, gente Será? Olha só quem vem na sua caixa, Pedro É o Rádio Opa 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 Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Caraca, olha só o rádio O título de novo herói Que sua vida seja repleta de novas aventuras E grandes vitórias Boa tarde Mas foi aí, gente Papai, por favor Papai e mamãe vão tirar uma foto Com o baixo do Pedro, por favor Boa tarde E o que a gente vai mudar? E o que a gente vai mudar? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Quando é bom saber que você está aqui comigo Juntinho de mim Saber que a gente tem uma briga, um amigo Sempre em perto assim A gente sente um coração mais quentinho E fica lembre-te com um passarinho Amo você, gosto tanto de você, da pontinha do pé até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você, do jeito que você é, me faz sentir feliz Oh, 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 oh E fica leve feito um passarinho Dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, me faz sentir feliz 3, 2, 1 Faz barulho pro Pedro aí, gente! Uhul! É o beck! Aí, gente! Woohoo! Boa! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto